Magnolia sem frisador e com pintura diferente E nessa aula eu vou trazer dois vídeos O primeiro ensinando a você montar magnolia sem frisador com aspecto natural E o segundo ensinando você a trabalhar com tonalidade de tinta usando apenas duas cores Com essa nova tinta que nós estamos trabalhando Você que vai assistir esse vídeo é importante que você assista o segundo vídeo também Ele vai ficar no final desse vídeo Olá, se você não me conhece ou a sua professora Jace, bem-vinda ao nosso canal Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo Ative o sininho de notificações para você receber as notificações dos vídeos aí na sua casa Compartilhe para que suas amigas assistam esse vídeo também Deixe um like aqui para a gente Procurem fazer um comentário para a gente assim que você terminar de assistir esse vídeo Isso é muito importante E sem mais delongas, vamos para a aula Olá gente, vamos dar por início essa aula Essa aula que eu vou trazer para vocês hoje foi uma sugestão da Maria Mendes Ela comentou no vídeo da Papola Rocha no sábado passado Olá professora, gostaria de aprender a flor magnólia sem frisador Se for possível, eu fico muito grata Ela comentou no vídeo da Papola Rocha E a gente respondeu o que iria trazer para ela A sugestão dela aqui para o nosso canal E a gente cumpriu o pedido dela Não só dela como de vocês que estão pedindo muito flores sem frisadores Então estamos aqui anotando as sugestões de vocês Para em seguida tentar elaborar e fazer Trazer aqui para o nosso canal Então vamos dar por início a nossa aula E ela ficou dessa forma aqui A gente vai trabalhar com dois tamanhos Esses moldes O molde desses dois tamanhos vai estar aqui na descrição do vídeo A maior ela tem de comprimento O comprimento é dessa ponta para essa parte redonda Dezoito centímetros E largura é essa parte aqui Ela tem nove centímetros e meio daqui para cá Então essa base dos centímetros vai ficar nos moldes Para vocês terem noção do tamanho Essa menor daqui para cá O comprimento dela é doze centímetros Dessa pontinha para essa parte redonda E daqui para cá que é a largura É de sete centímetros Então esses moldes vocês vão poder imprimir E fazer a sua flor em casa Essa flor aqui vocês notam que ela é grande Então a gente vai trazer essa sugestão De como vocês fazerem flores grandes Sem frisadores Olha, a magnólia de frisador tem dois tamanhos Tem a grande e a menor A que eu trouxe aqui para vocês verem foi a grande Olha o tamanho dessa peça Essa daqui já é a menor que a gente está montando Ainda é maior do que a peça Estão vendo? Ainda é maior do que a peça E essa daqui nem se fala A comparação Estão vendo? Então a gente procurou trazer esse modelo Para vocês poderem fazer flores grandes Sem necessidade de você estar utilizando o frisador Para você não ficar com limite de tamanho Eu poderia fazer a magnólia com tamanho só Ou só com a grande ou só com a pequena Mas eu preferi trazer aqui as duas Para vocês terem noção de como trabalhar com dois tamanhos Pétalas maiores e menores também Então vamos começar a nossa aula sem mais delongas Para a gente dar sequência eu já adiantei Já risquei, curtei Porque isso aqui vocês já sabem Eu já utilizei os moldes Vou deixar eles aqui no cantinho E agora vamos trabalhar com EVA Está aqui a maior, a menor A tinta que eu vou usar é esse corante aqui Da cor violeta Não vou fazer nenhuma mistura a princípio Depois eu vou trabalhar com mistura Nessa maior Só que essa mistura aqui vocês já viram no vídeo do corante Para quem não viu vai ficar no final desse vídeo A junção de cores que o professor Josimar fez No vídeo anterior para chegar a essa tonalidade aqui O processo todo dessa pétala está no outro vídeo Então não fiquem ansiosos Tenham calma, assistam com calma a essa aula Que depois em seguida vai vir a segunda aula Ou do professor Josimar explicando Essas tintas, pigmentação, enfim Tudo detalhado sobre como você trabalhar com essa tinta aqui no EVA Que na verdade é um corante Então vamos aqui Para você começar a trabalhar Você tem que balançar a tinta Vou colocar aqui algumas gotas Aqui eu vou pegar só uma folha de ofício Para colocar ela em cima Para vocês verem como é que faz a pintura Esponja que vocês tem em casa Você já pode utilizar, gente Uma esponja que seja velha mesmo Precisa você comprar uma esponja Para especificar a pintura Coloco aqui o excesso Aí aqui você vai segurar A pontinha dela vai puxar Espalhando a tinta Aí aqui você já não vai mais passar a esponja na tinta Com a própria tinta que sobrou na esponja Você vai espalhando com a mão leve Só para dar uma esfumaçada nela Vou virar aqui do outro lado Gente, essa tinta seca muito rápido Já está praticamente seca E é muito econômica também Escureci mais embaixo Carreguei mais embaixo E aqui eu só vou passando A esponja só para dar uma esfumaçada Nas pétalas E se você quiser um detalhe aqui nas bordas Vem com a esponjinha e passa com ela Vou fazer na menor também Pintada Vamos para o processo de frisá-las Eu quero mandar um abraço muito forte Para a Dona Joselita Maria Ela mora na cidade de Dias d'Ávila Em Salvador Gente, a gente diariamente está recebendo Mensagens de apoio E mensagens amorosas de vocês Não só no Facebook E no Youtube Como também no nosso WhatsApp Muito obrigada Dona Joselita Um abraço muito forte na senhora Eu e o professor Josimar Ficamos muito gratos pelo seu carinho A nossa família agradece É, Cleide Rodrigues Ela comentou no vídeo da trombeta Que linda Eu amei Sou deficiente Não tenho uma mão Mas vou tentar fazer Maravilhosa Ah, quanto dá para vender um vaso desse? Que Deus abençoe vocês Cleide, muito, muito, muito obrigada Pelo seu carinho, viu? Ficamos muito agradecidos pelo seu comentário Somos muito gratos pelo seu carinho E a respeito da sua dúvida O professor Josimar já lhe respondeu No comentário, né? Bom gente, vou mostrar o que é que eu vou utilizar Uma esponja Uma bolinha plástica de brinquedo E a peta Essa bolinha aqui Vocês podem substituir por uma bola de isopor Aqui na cidade onde eu moro Eu não achei uma bola específica desse tamanho Por isso eu peguei no brinquedo de mazinho Se caso você não tenha uma bola de isopor Você tem uma bola parecida com essa Ou algum formato desse Você pode substituir, pode utilizar Dependendo do tamanho da flor Da flor que você vai fazer Você pode utilizá-la Uma bolinha Menor, média ou maior Isso vai ficar de acordo com a sua necessidade Então vamos aqui A minha sanduicheira já está aquecida Vou colocar minha pétala nela Para aquecer Eu vou ensinar vocês a fazerem De duas maneiras Só com a bolinha Ou com a bolinha Só afrisando na sanduicheira Ou com a chapinha também Aqui a minha pétala aqueceu Centralizo aqui E com a ajuda das mãos Olha Eu pressiono o meio Aqui Espero esfriar um pouquinho E olha como ela fica Ó Tá? Ela fica parecida mesmo Eu vou até mostrar aqui, gente Olha O modelo do frisador e dela Comparando Olha como ela é muito parecida Se fosse uma bolinha menor Ela ia ficar mais centralizada aqui E levantar um pouquinho mais a pontinha Mas o mais próximo da peça É esse formato aqui mesmo Tão vendo? Vou agora mostrar pra vocês Como além de aquecer aqui Também você utilizar a chapinha Já vai dar um outro efeito Primeiro Se você quiser fazer com o efeito da chapinha Que é esse aqui mais próximo Você vai aquecer A pétala aquecida Eu coloco ela aqui Pressiono Claro A bolinha como eu falei Dependendo da pétala Ela tem que ser menor Pressiono aqui Ó Esse modelo aqui Que eu vou mostrar pra vocês É com a chapinha Ela esfriou Vou utilizar agora A chapinha nas bordas Bom, gente Olha só Como eu utilizei A mesma bolinha Pra maior e pra menor Na menor Ela fica assim Se você tiver uma bolinha menor Pra fazer essa Melhor Mas se você não tem Você pode dar esse efeito Com a chapinha E ela ainda fica mais Marcadinha aqui Nas laterais Com a chapinha aquecida Você começa aqui De baixo Dá uma Duas Só umas pequenas Prensadas Você coloca o dedo Indicador embaixo O polegar E o dedo do meio Você pressiona assim Que ela já dá Uma curvatura Então eu vou fazendo Esse processo Ao redor Dela toda Coloca o dedo aqui embaixo Que ela já vai dar Essa curvatura E assim eu vou fazendo Pra vocês que trabalham Com flores sem frisador A chapinha é fundamental Ela ajuda muito Claro, a sanduicheira Vai fazer o processo De aquecer A pétala por inteiro Mas pra essas bordas aqui O ideal é que vocês Utilizem a chapinha Como eu tô fazendo aqui Vai fundamental A ajuda da chapinha Nessas horas E assim você vai fazendo Ao redor dela toda E olha o final dela Como ela ficou Agora eu vou colar O cabinho Ela colada O cabinho E aqui como eu falei A junção dessa pintura O professor Josemar Assinou no outro vídeo Vocês vão ver A mergulha também Que ele mergulhou No verniz Olha ela com brilho A diferença dela Com brilho E sem o brilho Ela com brilho E sem o brilho Estão vendo? Claro Quando você colar o arame Ela vai ficar assim Belíssimo Um trabalho Então vamos começar Agora a montar Essa flor Rosane Lima Comentou no vídeo A relação a tintas Gostei dessa aula Sou iniciante Estou aprendendo muito Parabéns professores Tenho todas em casa E não sabia Ela se referiu A aula da tinta Que ela tem essas cores Mas não sabia Como trabalhar com EVA E agora ela sabe Espero que essa dica Que a gente tá dando Pra vocês Em relação a essa tinta Ajude vocês também A ir na sua casa A uma economia Não é mais fácil De você achar E você aprender Nós também Trabalhar com EVA Rosilete comentou Muito obrigado Pela explicação Adorei A Rosi Muito obrigada Também você Por ter comentado aqui Nós agradecemos O carinho Bom gente Pra gente começar O miolinho Dessa flor Vocês vão primeiro Pegar o EVA Eu preferi Desse tamanho E esse tom O verde Pra dar um contraste No amarelo Mas você pode usar Pra o miolo A cor que você quiser Esse EVA Ele tem de largura 15 centímetros E de altura Ele tem 8,5 Tá 15 Por 8,5 Aqui você vai Mais ou menos Se familiarizar Em 1,5 centímetro Por que? Vou deixar aqui Marcado pra vocês Porque eu vou fazer Esse picotezinho Aqui ó E eu vou deixar Aqui 1,5 centímetro Se a tesoura Alcançar Tá Então você vai Se basear Em 1,5 centímetro Aqui ó Pra tesoura Não alcançar Vou pegar aqui A tesoura Já marquei E vou Dar o picote Até ele E vou fazer Essa sainha Bem fininha Eu deixo Essa parte aqui Sem o corte Tá Depois vocês Vão entender Por que É importante Que vocês Deixem Sem o corte Ao terminar Ele vai Ficar assim É importante Que você Deixe Essa base Aqui Livre Ao você Terminar Isso aqui A gente vai Fazer Um miolinho De biscuit Pra ficar No centro Desse pedaço De EVA Vocês vão Pegar o biscuit Não importa Com o que Ele esteja Vocês vão Fazer Uma bolinha Em seguida Com os dedos Você vai Modelar De uma maneira Que ele fique Mais ou menos Uma colchinha Aqui em cima Aqui em cima Você vai Modelando Essa parte De baixo Também você Vai dar Uma pequena Modelada Nela Não precisa Deixar a bicuda Não Tá Aqui em cima Você vai Modelando Ó Aí aqui O meu ficou Com ponta Vou diminuir Essa ponta Não precisa Você deixar Isso aqui Bicudo Só altinho Como uma Coxinha Ó Aqui você vai Passar Pegar o arame 18 Passar um pouquinho De cola Eu já deixei A cola aqui Branca Pra adiantar E vai colocar No miolinho Aí em seguida Vocês vão Pegar a cola Branca Pode colocar A cola Branca Nele Direto Mesmo Passa Em cola Ammudante Tá Mistura Nele Aqui Passa A cola Nele Todo Vai Girando E pegando Cola Nele Todo Não deixe Nenhum Espaço Sem cola Passe cola Em abundante Gente Eu tô fazendo Aqui Só pra vocês Verem Mas o ideal É que você Espere Essa massa Secar Tá Eu tô Preparando Aqui Pra vocês Verem Porque eu já Tenho Pronto Mas é Só pra vocês Terem Noção De como Foi Que eu fiz Ao terminar De fazer Isso Aqui Você Vai Na farinha Essa farinha Foi pintada Com anilina Vou deixar No final Do vídeo Onde o professor Ensinou a pintar Ela E vou Colocar Ela Aqui Você Não bote Nele Vai Girando Não Porque Senão Você Vai Tirar Cola Você Vai Colocar Aqui Você Não Vai Colocar Nele Girar Não Você Deixa Ele Parado Encosta Na farinha E vai Jogando Em cima Não Gire Não Coloca E vai Jogando Até você Ter certeza Que ele Está Todo Coberto Com a farinha Ao finalizar Ele vai Ficar Assim Estão Vendo Aí Aqui É onde Eu vou Trabalhar Com o meu Miolinho Porque Esse aqui Já está Seco Então Vocês Procurem Trabalhar Com ele Seco Tá ok Então Vamos Agora Para o processo Do EVA Esse processo Do corte Que vocês Deram Você Não Deixa Ele Assim Não Coloca Na Sanduixeira Para ele Dar Uma Volta Que É o que Eu Vou Fazer Agora Eu Aconselho Vocês Colocarem Ele Sempre Na Sanduixeira Sem Arame Tá É um Conselho Que Eu Dou Para Vocês Leia Beto Comentou Parabéns O trabalho De Vocês É Muito Bom Leia Muito Obrigada Pelo Carinho Viu Pronto A Minha Sanduixeira Que Já Aqueceu Vou Colocar Ele Aqui Abertinho Mesmo Deixo Pouco Tempo Porque Está Muito Fininho Se Você Deixar Muito Tempo Ele Vai Colher E Queimar Então Você Pode Deixar Pouquinho Tempo Mesmo Quando Você Tirar Ele Já Vai Dar Você Vai Balançar Ele Já Vai Dar Esse Efeito Pouco Tempo Não Deixe Muito Tempo Não Olha Como Ele Fica Bonito Aqui Dá Para Vocês Fazerem Várias Coisas Gente Várias Coisas Até Acessório Para Arranjo Ao Você Fazer Isso Agora Vamos Para O Que A Gente Fez Bom Gente Vocês Agora Vão Envolver O Pedaço De EVA Com A Parte Que A Deixou Aqui Sem O Corte Você Vai Colocar Ele Aqui E Vai Apertar Bem Envolvendo Ele Bem Já Mas Vai Cobrir O Miolinho Vamos Até O Final Para Eu Mostrar Para Vocês Uma Dica Para Que Ele Não Cubra O Miolinho Tá Aqui O Miolinho Vou Colar Ele Tá Fechadinho Mas Eu Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Vocês Vão Deixar Ele Mais Aberto Você Vai Pegar Aqui Onde Está O Espaço Vamos Aqui Diminuir Esse Volume Com Aqui Você Vai Descer E Vai Subir Aí Aqui Em seguida Você Vai Dar A Laçada Você Nota Que Ele Já Deu Abertura Aqui Em Cima Não É Mas Eu Ainda Vou Deixar Ele Mais Aberto Amarre Bem Aqui Embaixo Para Diminuir Esse Volume Apertei Bem Vou Cortar Com A Tesoura Sempre Gente Apesar Da linha Ser Forte A gente Ainda Trabalha Com Ela Com Duas Pontas Aí Aqui Você Vai Balanguçar Ele Com A Mão Ó Olha O que É Que Dá O Efeito Ó E Ele Ficou Bem Aberto Estão Vendo Esse Aqui Vai Ser O Nosso Miúlo Tá Esse Acabamento Não Se Preocupe Que Da Maneira Que A Montar A Flor Ele Vai Cobrir Isso Então Vamos Lá Bom Gente Com Esse Miolinho E Essas Pétalas Eu Vou Ensinar A Vocês Fazerem A Dois Modelos Diferentes Eu Poderia Só Usar Esse Modelo Menor Mas Eu Vou Usar Os Dois Modelos E As Duas Montagens Diferentes Com Os Dois Tamanhos A Princípio Vou Montar Ela Toda Fechadinha Vou Colocar Aqui A Pontinha Do Arame Aqui No Inicio Zinho Dessa Linha Porque Gente Isso Aqui É Acabamento Vou Dar Uma Dica Para Vocês Mesmo Que Você Passe A Fita E Você Amarre A Flor Aqui De Baixo Isso Aqui Aparece O Que Acontece Isso Mata A Flor Mata O Seu Acabamento Para Você Evitar Que Isso Aconte Você Sempre Comece Independente De Você Trabalhar Com Cola Ou Com Linha Comece Daqui Do Inicio Do Miolo Isso Aqui Não É O Inicio Do Miolo Você Tá Começando Aqui Tá Errado O Correto É Você Começar Daqui De Cima Se Você Monta Sua Flor Aqui Ou O Acabamento Que Você Está Mostrando Desde Necessário Então O Certo É Você Começar Daqui Coloquei Aqui Ah Já Se Não Vou Trabalhar Com Linha Independente De Linha De Cola Essa Dica É Para Vocês Com Arame Para Dentro Ou Para Acima Que Essa Posição Aqui Com Arame Para Dentro Vou Dar Uma Duas Três Voltas Vou Pegar Outra Pétala Colocar De Três E Aqui Eu Vou Colocar A Outra Uma Duas Três Aí Aqui O Que Eu Faço Vou Abrir Essas Pétalas Só Para Colocar A Vassourinha Dentro Dela O Que Acontece Ela Aqui Está Reta Porque Eu Colei O Arame Então Eu Vou Dar Uma Seladinha Nela Para Dentro Sem Precisar Fechar Muito Vou Organizar Aqui Ela Aí Em Seguida Agora Eu Vou Pegar Quatro Das Maiores E Vou Colocar Entre Um E Outra Nos Espaços E Sempre Aqui A Mesma Altura Com Arame Para Dentro Coloco Aqui Ela Na Mesma Altura Passo A Linha Gente Eu Não Tô Apertando Muito Porque Só Tô Dando A Demonstração Que Depois Eu Vou Mostrar A Outra Maneira De Vocês Trabalharem Coloco Aqui Para Dentro No Espaço E A Outra Vou Colocar Aqui Também Nota Que Essa De Baixo Já Fechou Porque Ela É Maior Do Que As De Cima Olha Aqui Com Brilho Como É Que Dá Uma Vida Na Flua Olha Aqui Eu Dou Uma Quebradinha Dentro Dela Olha Aqui Como Ficou A Magnolia Com A A Oito Pétalas Como Ela Ficou Linda Com Dois Aqui Você Só Colocava A Folha E Tava Por Terminada Mas Agora Vou Mostrar Para Vocês Outra Maneira De Vocês Fazerem Bom Gente Quando Eu Já Deixei Essas Quatro Que Vocês Já Viram O Posicionamento Delas Agora Em vez De Colocar Com Arame Para Dentro Vou Colocar Com Arame Para Fora Ou Seja O Arame Invertido Sempre Aqui Na Gente Eu Desci Até A Linha Desci Com A Linha Subi E Já Finalizei Aqui Embaixo Olha Como Ela Fica Aqui Em cima O Resultado Dessa Flor Belíssima Olha Aqui Eu Vou Mostrar Para Vocês O Tamanho Da Magnolia Maior Ó Tamanho Da Peça E É O Tamanho Que Ela Ficou Isso Aqui É O Que Vocês Podem Fazer Com A Criatividade De Vocês Olha O Tamanho Da Peça E O Tamanho Que Ela Ficou Belíssima Né Ó Agora A 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 Se você Passar A Fita Provavelmente Ela Não Vai Ficar Segura Então Você Aconselho Que Você Amarre Aqui Sempre Do Mesmo Jeito Amarra Em cima Desce Com a Linha Volta Bem Firme E Da Laçada E Em Seguida Vamos Fazer O Acabamento Dessa Aste De Folha Com A Fita Floral Vou Dar Aqui Duas Laçadinhas Para Ficar Bem Firme Puxo Bem Corto Não Adianta Você Querer Cortar Essa Linha Com A Mão Porque Ela É Muito Forte Soltei E Venho E Faço A Fita Para Fazer O Acabamento Daqui Não Vou Descer Ela Completo Porque Eu Vou Colocar Um Botão Zinho Aqui E A Floral Passo O Acabamento Com A Fita Deixo Mais Ou Menos Nessa Altura Porque Eu Ainda Vou Amarrar A Flor Nessa Arte Aí Quando Você Separar Aqui Você Já Puxa Uma Para O Lado Deixa Do Meio No Meio Mesmo E A Outra Para O Outro Lado E Aqui Você Vai Dar Inclinação Por Trás Dela E Ela Vai Ficar Nessa Posição Aqui Esse Botão Eu Já Deixei Pronto Porque Vocês Viram Como Eu Montei Gente Outra Dica Para Vocês Montagem De Flor Não Deixem A Flor Nessa Posição Não Porque Olhem Comigo A Flor Está Para O Teto Ó Vou Dar Uma Dobra Aqui No Arame Para Ficar Melhor De Vocês Verem Olha Como Ela Está Para O Teto Mas Você Está Vendo A Beleza Dessa Flor Não Monte Flores Dessa Forma Não O que Você Vai Ter Que Fazer Uma Dica Para O Resto Da Vida De Vocês Só Monte Assim Se O Arranjo For De Centro E Foz De Cima Porque Nem As De Baixo Você Deixa Nessa Posição Nunca Esqueçam Do Segredo Que Eu Vou Dar Para Vocês Selada Aqui Embaixo Aqui Você Vai Dar Uma Seladinha Nela Aqui Embaixo Clina Ela Para Frente Um Pouquinho E Dá E Organiza Aqui As Pétalas E Ela Vai Ficar Nessa Posição Aqui Olha A Diferença Agora Do Já Olha A Diferença Da Fura Estão Vendo Que Você Está Conseguindo Visualizar A Flor Do Que Ela Para O Teto Aí Aqui Ao Fazer Isso Você Vem Amarrar Ana Ana Paula Felipe Felipe Comenta Parabéns Pelo Canal Gostaria De Aprender Flores Sem Frisadores Viu Beijo Está Aqui Uma flor Sem Frisador Para Você Obrigada Também Muito Obrigada Pelo Carinho Aqui Depois De Passar Da Linha Vou Recortar Vou Passar A Fita E O Acabamento Dela Ficou Assim Gente Aqui Está A Nossa Flor O Nosso Botão Zinho E Aqui Está A Nossa Flor Que Está E Olha Aqui A Nossa Flor O Você Achou Do Resultado Você Gostou Toda A Aula Da Gente É Um Pouquinho Demorada Mas É Porque Ela Está Cheia De Dica Eu Acredito Que Vocês Aprenderam Um Pouquinho Com A Gente Hoje E Cada A A A A Trazer Mais Dica Para Vocês Muito Obrigada Por Vocês Terem Ficado Até Aqui Deixe Um Comentário Para Mim É Muito Importante O Seu Comentário Isso Ajuda Muito A Gente No Crescimento Do Canal Lidiana Figueiredo Comentou Eu Quero Ver A Flor Da Professora Járcia Que Posso Dizer Isso Né Porque Ela Ficou Enorme O Nosso Botão Zinho Também Sem Frisador Espero Que Vocês Tenham Gostado Fiquem Com Deus E Até A Próxima